É rapaziada, ainda sobre o clássico ontem entre Palmeiras e São Paulo que acabou terminando aí muita confusão O causador de toda a discórdia foi um gandula do Palmeiras que ficou muito irritado com a provocação do Luciano após o gol E ao final da partida provocou os jogadores do São Paulo e causou toda a revolta Veja aí o momento do gol do Luciano em que o gandula aí reclama com ele e ao final da partida toda a confusão Também não sei te dizer com precisão o que aconteceu, eu estava dentro de campo ali e não vi como começou a confusão O que eu ouvi é que falaram que o gandula passou xingando a gente ali do banco, passou provocando e foi aí que começou a confusão Foi o que eu ouvi, não sei te dizer exatamente o que aconteceu, mas lamentável mais um episódio de confusão Então o clássico foi muito bem jogado, muito bem disputado, acabar sim, mas são coisas que acontecem no futebol brasileiro Chega na grande área, André Silva girou, dominou, protegeu, rolou para quem vem de trás, é o Luciano de frente para o gol Gol Vamos São Paulo Luciano empata o jogo para o Tricolor aqui no Allianz O gandula que fica atrás do gol defendido pelo Everton, ele sendo contido agora pelo Richard Rios, confusão dele com alguns jogadores do São Paulo É, me parece o Michel Araújo, um dos envolvidos ali É um outro foco de confusão, tá? Ó Mª0 Mª Mª Amém. 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 . O que é que ele ganha o campeão do Brasil? O que é que ele ganha o campeão do Brasil? Que ele ganha o campeão do Brasil? Contra-deus, as ótimas bolas da manhã, impossível. Patas, melhorada, é dia de saco de Inusuales Roque. Vamos voltar a todos a manhã, passiva o campeão. Atenção! Atenção!